Viro na minha xota e passa a glock na minha cara Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca Viro na minha xota e passa a glock na minha cara Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca Você toca, boladão, enquanto só pensa fácil Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas não fica nervosa e bota forte na minha xota Calma, respira, sei que eu sou perigosa Mas não fica nervoso e bota forte na minha chota No São Paulo eu vou sentar no ritmo da cá Taca-taca-taca-taca-taca-taca Taca-taca-taca-taca-taca-taca No São Paulo eu vou sentar no ritmo da cá Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca E que eu sento